O diretor-geral do DER, o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais, visita os vales do Jequitionha e Mucuri para fazer levantamentos dos estragos nas rodovias da região e traçar planos de recuperação dos trechos. O repórter Fantoni Pesso acompanhou a visita. A MG 105 está totalmente interditada. Nesse ponto, entre Crisólita e Águas Formosas, no Vale do Mucuri, a correnteza do rio arrastou as manilhas. Para evitar acidentes, a capa de asfalto que resistia foi derrubada para evitar acidentes. Essa ponte, no quilômetro 35 da LMG 686, também foi danificada pela correnteza. Ela é o principal acesso à cidade de Umburatiba. O diretor-geral do DER veio de BH avaliar as situações para execução de obras. Ontem, logo pela manhã, quando a gente teve ciência dos ocorridos, das chuvas que vêm desde o princípio da semana passada, a gente entrou em contato com o governo, o próprio governador se sensibilizou muito e pediu que viéssemos de forma urgente para poder analisar o que pode ser feito e começar imediatamente as obras para poder recuperar o tráfego nessas rodovias. A MG 105 tem volume estimado de 2 mil veículos por dia. As rotas alternativas mais seguras por Joaima, Jequitinhonha, BR-367 e Itaubim aumentam o percurso de Águas Formosas da Teoflotone em quase 300 quilômetros e 5 horas de viagem. Por isso, as obras de recuperação serão imediatas para dar condição de tráfego a curto prazo, segundo o diretor do DER. A gente vai visitar o ponto entre Crisólita e Águas Formosas na MG 105 e o ponto próximo ao quilômetro 35 na LMG 686, na saída de um Buratiba, quase na divisa com a Bahia. São os dois pontos que nos causam mais preocupação hoje porque estão completamente interrompidas as rodovias nessas localidades. Então, a ideia é ir nesses pontos para, junto com a equipe que já está no local, a empresa já mobilizou equipamento, nós já temos equipamento trabalhando nos locais para saber o que pode ser feito de forma mais ágil, para liberar de novo a condição de ir e vir das estradas, para atender a população que precisa muito. Além de avaliar a possibilidade mais rápida e segura de recomposição das estradas danificadas, o diretor-geral do DER anunciou estudos para evitar que, no ano que vem, os mesmos pontos sejam atingidos pelas chuvas do final do ano. Principalmente a MG 105, que é a que traz mais preocupação, que ela é uma rota de ligação de todo o baixo, o Mucuri, com o teoflotônico, a BR-116, e a rota alternativa é muito longa. Hoje isso vai ter que voltar por Joaíma, subir até Itaubim para poder pegar a BR-116 de volta. Isso está causando muito transtorno para toda a população de Águas Formosas, Machacalias, Umburatiba. Então é ir lá agora para poder avaliar o que pode ser feito urgente para poder retomar esse tráfego e devolver essa condição melhor de tráfegabilidade para a população. A chuva no Nordeste Mineiro provocou inundação em várias cidades, por conta do volume acima do esperado para o período. Em Nanuque, o rio transbordou e tomou conta do centro da cidade. Em Carlos Chagas, as ruas viraram corredeiras. Em Águas Formosas, ruas de um bairro ficaram alagadas. Em Crisólita, uma fazenda foi invadida pelas águas de um rio. O volume de chuva no Nordeste Mineiro nas últimas semanas foi estimado em torno de 300 milímetros. De acordo com o diretor-geral do DR, o impacto sobre o sistema rodoviário da região foi bem menor do que no ano passado. Isso em função das ações do governo do Estado, como por exemplo, do programa Provias. O Provias, que a gente completou quase dois anos, mais de 2.500 quilômetros recuperados em todo o Estado. Nesse momento, nós estamos com mais de 1.300 quilômetros em obra. Sem dúvida, é a porta-voz do que nós vamos ter para o futuro de estradas melhores, mais seguras e com menos incidência de problemas desse tipo que aconteceu agora. Obviamente, como disse anteriormente, esses problemas a gente sempre está sujeito a ter. Ainda mais em condições climáticas adversas que nós estamos tendo. Até dezembro, a gente estava com decreto de seca na região. E agora, em janeiro, mais de 300 milímetros de chuva em muitas localidades. E aí, não tem estrada que foi projetada para poder receber um volume de chuva desse do dia para a noite. E esses problemas acontecem. E aí, não tem estrada que foi projetada para poder receber um volume de chuva desse do dia para o 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 dia.